Esse moleque corajoso teve o peito de ir na cara do Bolsonaro e dizer várias das contradições e traições que ele fez contra a direita. Dá uma olhada. Ah, eu tô com o Bolsonaro aqui também, presidente. Por que que o senhor limitou a delação premiada, presidente? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pode tirar. Olha aí o nível do amor. Presidente, o senhor... Aí, presidente, o senhor acha o que é dessa violência comigo aqui? Acabaram de me derrubar, ô, Bolsonaro. Você acha o que é do pessoal me derrubando aqui? Pô, violência a gente pode ter no local público. Eu não vou me retirar, não, cara. Você vai fazer o quê? Vou continuar aqui. Vai fazer o quê? Ô, presidente, o juiz de garantias que o senhor sancionou também é uma emenda do Freixo, cara. Isso não é ser de direita. O senhor vai pedir pro pessoal do GSM me tirar de um local público? Eu não vou sair, não. Vocês vão fazer o quê? Vou me prender porque tá num local público? Prende aí, então. Cadê o seu crachá aí, se identifica, cara. Eu sou... Eu tô aqui todo dia, ô, Bolsonaro. Quero ver se é corajoso de sair pra conversar comigo, ô. Tchutuca do Centrão. Você é tchutuca do Centrão, cara. O Aldemar Bolsonaro, você se entregou que você é ele, irmão. O Eladão também. Mas esse daí tá fazendo tudo que o PT faz, senão o PT volta. Ô, respeita o ambiente aí, irmão. Ô, Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta? Me responde para eu ser covarde. Seu covarde, tchutuca do Centrão. Ó a tchutuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Bora, mano. Você é vagabundo. É vagabundo. Tô falando aqui, ó. Na frente do gado do secadinho inteiro. E aí, quem que me derrubou? Fala agora. Cadê o machão que me derruba na covardia? Ah, eu caí, né? Caí magicamente. Você é profissional sem ignorância. Você quer falar comigo? Fala comigo. Sim. Fala comigo, cara. Tem clave, hein? Ô, Chico. Não, tá maluco, ué? Vocês estão loucos. Sai daqui, tá louco. Vocês vão ver. Tem que ter o telefone aí. Você vai passar o quê? Tá maluco. Sai daqui. Sai daqui, senhor. Não, eu sou da imprensa. Eu posso filmar. Ninguém tira meu celular, não. Pois é, falou da emenda do Freixo, né, que o Bolsonaro sancionou uma emenda do PSOL de juiz de garantias. Veja só, gente, esse é o maior ataque contra a segurança pública brasileira, assim, desde não sei nem o quê, nem o PT fez uma coisa tão grave contra a segurança pública do que o Bolsonaro sancionando o juiz de garantias. Que é, basicamente, o juiz que acompanha a fase de investigação, o juiz que tá lá na busca e apreensão, que tá em contato com o Ministério Público, com a polícia, que sabe tudo o que aconteceu na operação, que sabe todos os crimes que foram cometidos, quem cometeu, não sei o quê. Esse juiz não pode julgar o caso. Tem que mandar um monte de papel pra outro juiz que não sabe nada do caso julgar aquele caso. Isso é bizarro. Aquele que mais conhece dos crimes que foram cometidos, o juiz que mais tem a expertise pra julgar o caso, não pode julgar o caso. Isso pra quê? Pra salvar o seu filho corrupto, Flávio Bolsonaro. Pra suspender, vamos lembrar, Bolsonaro pediu pro Toffoli suspender todas as investigações envolvendo o COAF pra proteger o seu filho. suspendeu a investigação de quem tava com tráfico de armas, com tráfico de crianças, né, com lavagem de dinheiro. Enfim, paralisou a investigação do Brasil inteiro só pra salvar o próprio filho e agora sancionou uma emenda de Marcelo Freixo pra salvar o próprio filho e, assim, atrapalhar o julgamento e a punição de assaltante, de estuprador. E depois vem posar o tio do cara da moral da segurança pública. Ele destruiu a segurança pública com essa emenda. E mais do que isso, fez e faz absolutamente tudo, né, que a esquerda fazia. De estourar teto, de querer quebrar a regra de ouro, lei de responsabilidade fiscal. Estoura os gastos públicos, né, explode a taxa de juros, aumenta o lucro dos banqueiros sem que isso se reverta em nada em investimento e renda. Pelo contrário, ele deixou mais caro o dinheiro pra população, pro empreendedor pegar esse dinheiro emprestado porque ele tentou baixar o juros na marretada, imitando quem? Dilma e Guido Mântega. E ninguém teve nenhum argumento contra na hora, nem o próprio presidente da república. Que vergonhoso, não conseguiu responder um jovem, né, mais do que isso, né, o próprio Bolsonaro tentou tirar o celular do rapaz. Fala comigo, cara. Vem cá, vem cá. Onde? Onde? Não, tá com a louca, ué. O próprio presidente da república sendo questionado por um cidadão tentar tirar, tentar roubar o celular, não é o cara que, né, contra vagabundo, não sei o que, roubar o celular de um cara que tá gravando ele. Ele é o presidente da república, ele pode ser gravado por quem bem entender, quem bem entender pode chegar e pode questionar o presidente da república. Isso chama-se democracia. E mais do que isso, vocês viram como é difícil responder um sujeito que é independente, né, um sujeito que não tem rabo preso. Porque foi lá, né, jogaram a clássica carta, né, e o PT, e o Lula, e aí o cara falou, o Lula é ladrão. E aí, continua questionando o Bolsonaro, pronto, o gado buga, não sabe como responder. Porque se o cara bate no PT, bate no Bolsonaro e aponta as traições do Bolsonaro, o gado vai falar o quê? Que é boa o juiz de garantias, que não é o maior desastre pra segurança pública da história do nosso país? Vai falar isso? Vai falar que é bom estourar o teto de gastos? Vai falar que é bom estourar as contras públicas, né, pra fazer populismo barato? Vai falar que é bom manter privilégio tributário pra uma elite que tem poder de lobby em Brasília, tirando dinheiro dos mais pobres? Vai falar que é bom aumentar o próprio salário no meio da pandemia, quando líderes mundiais, todo o globo, diminuíram seus salários? Até o Papa diminuiu o próprio salário, o salário dos cardeais, e Bolsonaro aumentou o próprio salário e dobrou o salário dos militares ministros que acumulam, né, o cargo de militar com de ministro. Só aposentadoria, isso sem falar que Bolsonaro acumula, né, aposentadoria de militar com aposentadoria especial de parlamentar, e agora o salário de presidente da república. E no meio de tudo isso, né, mais uma vez quis aumentar o próprio salário. Vocês vão me dizer que tudo isso é bom? Parabéns ao garoto que teve essa coragem. E repito mais uma vez, qualquer um que não tenha rabo preso, pode dizer com todas as letras, Bolsonaro é corrupto, vagabundo e quadrilheiro. E o Lula é outro bandido que merecia estar na cadeia. E aí, vai falar o quê? Que a gente tem rabo preso com quem? Boa sorte, amigão. Vem cá, vem cá. Ô, tipo, mole. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, aqueles porra de noite a vida toda. E tem que se fuder, acabou, acabou a porra. É a minha ideia. Tchau, tchau.